Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me faça feliz Quero viver como você, sempre a sorrir Quero viver como você, sempre a sorrir Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me faça feliz Queria entender como a tristeza não te afeta Queria saber como a tristeza não te afeta Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me faça feliz Alegria me ensina a sorrir Alegria me ensina a amar a seguir Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me faça feliz Alegria me ensina a sorrir Alegria me ensina a amar a seguir Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me faça feliz Alegria, alegria me ensina a amar a seguir Alegria, alegria me ensina a amar a seguir Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!